é, mas o que está afundando os Estados Unidos são as sanções, né Zé o que ferrou os Estados Unidos foram as sanções exatamente por causa disso o resto do mundo caiu na real mas você está sancionando a rua, você pode me sancionar amanhã qual a próxima guerra? a gente não sabe, provavelmente alguma coisa no Oriente Médio o Nelson é bastante mas a Inglaterra sempre teve bons almirantes você acha que vão aumentar a aposta da Ucrânia? Não sei vocês tem que olhar uma coisa, né gente eleição nos Estados Unidos ano que vem, né velho eleição nos Estados Unidos ano que vem não sei como é que vai ficar não sinceramente eu não sei Márcio Magno, um grande abraço pra você se a guerra dura mais tempo não sei a Rússia não me parece muito interessada em plano de paz, não não estou vendo eles se esforçarem por isso, não Kenny Rogers, um grande abraço pra você Kenny Rogers, tudo de bom essas coisas, gente, eu não debato essas coisas woke, LGBT sabe por quê? vai morrer tudo isso é coisa, tudo que vai morrer isso pra mim são assuntos diversionários esses assuntos enriquecem a esquerda e a direita a esquerda porque propaga e a direita porque rebate isso dá views pra caramba dá likes, dá views você fala uma coisa aí você fica famoso aí o outro fala outra faz treta com pode ver, eu não treto em não fico tretando em em Twitter, nada eu não tenho isso, cara a gente não fica tretando nada, nada, nada não rebato, ninguém não fica perdendo tempo nada disso nada, nada, nada não fico tretando, eu não perco tempo, cara sinceramente, eu não eu vou nos assuntos que eu acho que são são principais, os assuntos centrais orçamento centrais e que eu vou ter chance é o assunto das armas mágicas na Ucrânia acabou armas mágicas, essas coisas tudo acabou é, mas é aquilo, né vai demorar, né, a estratégia do Rússia e do Chinês é uma estratégia mundial unicamente na Ucrânia, né é uma estratégia mundial uma estratégia mundial você vê, uma hora sai a Arábia Saudita Irã se alinha com China aí outros países da Ásia eles estão costurando a hora que os Estados Unidos estão isolados os caras estão se isolando, você quer ver uma coisa? é, condenar a Rússia diversas vezes na ONU, não adiantou alguma coisa? não adiantou tribunal penal, nada nada, não tá adiantando nada ninguém tá ligando pra esse negócio, cara quem é que liga pra um tribunal penal internacional pra um burocrata de merda que tem lá em Bruxelas quem é que liga em Haia, perdão quem é que liga pra esses caras? quem é que dá bola pra essa gente? periga um cara desse qualquer hora cair num país do BRICS aí fica preso eu acho, gente, vou ser sincero pra vocês na minha opinião essa história de inteligência artificial CHAP, GPT é tudo pra enfiar coisa na cabeça do pessoal é tudo pra vender a pós-verdade deles na minha opinião esse negócio de inteligência artificial é pra vender a pós-verdade eu acho é um disseminador de fake news eu acho isso e vem uma geração aí que não questiona nada então olha gente, vou ser sincero eu gosto muito do Bizerra da Silva esses caras aí e vamos ser honestos o malandro tá acabando vem uma geração de otário aí vai proliferar os otários porque o malandro mesmo tá acabando o malandro tá acabando vai vir uma geração de otário escreve o que eu tô falando vem uma geração de otário aí